Determine a soma dos números Beleza, normal, né? Da verdadeiro ou falso Aqui, questãozinha pegadinha, galera Questãozinha pegadinha Sejam A, B e C matrizes quadradas de ordem N Sabendo que se A multiplicado por B É igual a A multiplicado por C Então eu posso dizer que B é igual a C Vamos lá, qual é a pegadinha da questão aqui? A pegadinha é que a questão Ela está querendo que você corte o A Que está dos dois lados Daí vai sobrar B aqui É igual a C Daí tu vai lá felizão E marca um verdadeiro aqui Mas não, galera Essa afirmativa não é verdadeira Por quê? Quando a gente tem uma equação matricial Que é o caso aqui, ó A gente não pode cortar como se fosse número Então a gente não pode sair cortando A gente faz algo parecido Mas não pode sair cortando Que é o seguinte, ó Para eu conseguir sair daqui e chegar aqui, ó Que às vezes vai acontecer isso Mas nem sempre Para eu fazer isso aqui Eu tenho que fazer isso aqui, ó Eu tenho que pegar A A vezes B É igual a A vezes C E tenho que fazer o seguinte Eu tenho que multiplicar dos dois lados Pela matriz inversa de A E eu tenho que multiplicar do mesmo lado Ó, se eu multipliquei a esquerda Eu tenho que multiplicar a esquerda aqui E não a direita Daí depois, ó Que eu multipliquei pela inversa Eu tenho isso aqui, ó Eu sei que isso aqui Uma matriz inversa Multiplicado pela sua matriz original Resulta a identidade E a identidade é como se fosse O número 1 Ou seja Identidade vezes a matriz B Vai dar B E aqui desse lado A mesma coisa, ó A inversa vezes a matriz original Resulta a identidade Da identidade vezes C Vai dar C Daí eu cheguei nisso aqui Mas vejam que Para eu chegar nisso aqui Eu tenho que ter esse cara E esse cara É inversa de A E nem sempre A matriz A Vai possuir uma inversa Como a questão não nos falou isso Então essa afirmativa é falsa Porque isso aqui só vai ocorrer Se a matriz A for invertível Ou seja, se nós pudermos Inverter a matriz A Se existir a matriz A inversa Daí isso aqui é verdade Então essa afirmativa Para ser verdadeira Ela deveria ter dito assim, ó Sejam A, B e C Matriz quadrada de ordem N Que possuem inversa Pronto Que possuem inversa Então se A vezes B Igual a A vezes C Então B Daí seria verdade Porque daí ele indicou Para nós Que possuem inversa Mas Como não disse E aí E aí